Música Muito bem, para você que está acompanhando as emoções, já já dá para ver a movimentação, vamos agora para o nosso pit stop e a gente volta com as escalações, as formações. Tem muita coisa legal para você, é o Basquete Mall na tela da TV que mostra você. Música A promoção Valor Premiado da Cicrede Valor Sustentável está sorteando 17 Fiat Mobi. Cada agência terá um ganhador, são muitas chances para você. Para participar é fácil, invista a partir de 100 reais e ganhe números da sorte para concorrer. Quanto mais você aplicar, mais chances tem de ganhar. Confira o regulamento no site cicrede.com.br barra promoções barra valor premiado ou fale com o seu gerente. Participe, venha investir no Cicrede. Aqui, seu dinheiro rende um mundo melhor. Música Olha a bola franca, de novo o Bata lá dentro, 41 a 27. Tem muita gente aqui, Gustavo Duracell, grande dura, hoje está em Ribeirão, estava no jogo ontem. Ele, a Dona Fernanda e a Filinha, curtindo o jogo. Família Pessoa, está sempre ligado com a gente. Olha a bola, levantamento, toca no aro. Volta a bola de novo. Parado o jogo, aliás, amanhã o Paulinho Pessoa faz aniversário. Porque amanhã eu também faço aniversário, em 14 de outubro, então o Paulinho Pessoa faz aniversário amanhã também. Luiz Antônio Silva, Luizinho Helô treinando no SESI, Michele Caroline, do meu jeito, mandando um abraço para a galera, Maria José. É, Meg Paula, está ligado com a gente. Pamela Carloni, Eliane Oliveira, muita gente. Gustavo Bolela, basquetebol na terra da TV, que mostra você. Luxol, empresa especializada em energia solar fotovoltaica. Ligue 16, 3939-2200. J.A. Ferragens e Concretos, ferragens de acordo com o seu projeto. Concretos em nada, com certificado de quem sabe o que faz. Ligue 16, 3720-0069. Final de primeiro tempo, 51 a 34, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso pit stop, o nosso intervalo, e já já a gente volta para análise desse primeiro tempo de 51 a 34, e o Daguia comenta junto conosco aqui na tela da TV, que mostra você. Vamos lá, nosso pit stop, depois a gente volta com um show de intervalo aqui. A promoção Valor Premiado da Cicred Valor Sustentável está sorteando 17 Fiat Mobi. Cada agência terá um ganhador, são muitas chances para você. Para participar é fácil, invista a partir de 100 reais e ganhe números da sorte para concorrer. Quanto mais você aplicar, mais chances tem de ganhar. Confira o regulamento no site cicred.com.br barra promoções barra valor premiado ou fale com o seu gerente. Participe, venha investir no Cicred. Aqui, seu dinheiro rende um mundo melhor.